seja Jesus e a honra, a glória, o louvor, a adoração é somente para ti, louvado seja o nome daquele que vive reina para todos sempre, podei tomar o vosso assento glorificando e exaltando o nome daquele que vive reina para todos sempre louvado seja o nome do Senhor, querida igreja do Senhor, como eu tenho sempre dito, eu não sou o pregador que traga que traz novidades, eu sou o pregador do arroz com feijão, mas quero dizer que existe aqueles que são usados para trazer comidas também especiais, mas o que me alegra é que a cozinha é sempre a mesma, a fonte é a mesma e é o Espírito Santo de Deus, e o que eu vou dizer aqui nesta noite eu creio que não é nenhuma novidade principalmente para uma igreja que preza pela palavra do Senhor, para uma igreja que tem prazer em ouvir a palavra de Deus, o que eu vou dizer nesta noite vai servir apenas para reavivar a nossa fé, para levantar aqueles que estão com ânimo caído, para animar aqueles que estão desanimados, para fortalecer aqueles que estão fracos, eu quero dizer queridos irmãos, queridas irmãs, conforme nós lemos na palavra de Deus, que o nome do Senhor Jesus, é um nome que está acima de todos os nomes, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no dia 6 de janeiro de 2008, quando eu tive a minha primeira oportunidade de ministrar na escola dominical, e foi exatamente sobre a pessoa do Senhor Jesus, e numa das minhas pesquisas, na enciclopédia britânica, eu encontrei o nome de Jesus, 32 mil vezes, 32 mil vezes o nome do Senhor Jesus, queridos irmãos, não há um nome igual ao nome do Senhor Jesus, não há um nome igual ao nome do Senhor Jesus, e é por isso que eu e você, nós estamos aqui nesta noite, e eu quero dizer para você com toda a convicção da minha alma, que se você veio aqui nesta noite, nesse culto de milagre, você não vai sair daqui nesta noite, sem receber o seu milagre, você não vai sair daqui nesta noite, sem ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai sair daqui nesta noite, sem ser renovado, você não vai sair daqui nesta noite, sem ser fortalecido, porque aquele que tem todo o poder, nos céus, na terra, e não só neste século, mas no século vindouro, Ele está aqui, e o seu nome é Jesus, e o seu nome é Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, existe algumas maneiras pela qual, uma pessoa pode possuir um grande nome, deixa eu citar apenas três, a primeira, é dele nascer em um berço de ouro, como um príncipe por exemplo, ele já nasce, e ali já tem um nome que vai ser um nome grande, que vai ser um nome famoso, a segunda, é pelos seus feitos, eu me recordo agora há poucos dias, eu estava fazendo uma entrega ali em New Jersey, e quando eu entrei numa cidade por nome de West Orange, ali estava escrito, terra de Thomas Edison, Thomas Edison entre todas as suas descobertas, ele é quem descobriu a lâmpada, mas pelos seus feitos, uma pessoa pode ter o seu nome grande, nós temos, vemos em Washington DC, lá Abraão Lincoln também, tem ali uma estátua dele, e a terceira forma como a pessoa pode ter o seu nome grande, é ele receber o mérito de alguém, alguém que tem uma certa patente, pode dar ali uma medalha, ou algo que vai exaltar o nome daquela pessoa, e o interessante é que nós poderíamos enumerar mais outras formas da pessoa poder ter um nome grande, mas dessas três, se nós olharmos para a pessoa do Senhor Jesus, todas elas ele se encaixa, Jesus ele não só é príncipe, Jesus não é só príncipe, mas ele é o rei dos reis, ele é o rei dos reis, Jesus Cristo então ele já nasceu para ser rei, a Bíblia nos diz, que o reinado dele não terá fim, porque da raiz de Jessé, da semente de Davi brotará um, e o seu reinado não terá fim, e ele se chama Jesus Cristo, o seu reinado não tem fim, Jesus é grande e louvado seja o nome do Senhor, e o segundo requisito é pelos feitos, o apóstolo João, o irmão Ozeia citou aqui na quarta-feira passada, no final do seu descrito no Evangelho, ele diz que se fosse registrar os feitos do Senhor Jesus Cristo, nem o livro caberia, nem o livro do mundo inteiro caberia, e os feitos que o Senhor Jesus Cristo fez durante o seu ministério, e o feito que o Senhor Jesus Cristo tem feito desde a igreja primitiva, até os dias de hoje e continuará fazendo, porque a Bíblia nos diz, Hebreus 13,8, que ele é o mesmo ontem e hoje, e será para todos sempre ele não mudou então, Jesus pelas suas obras, pelos seus feitos também é conhecido, é a pessoa mais conhecida da face da terra louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e Filipenses capítulo 2 verso 9, nós vemos ali que o próprio Deus a autoridade maior, aquele que é o El Shaddai, o Todo Poderoso, foi ele que deu um nome a Jesus um nome que está acima de todo nome, por isso eu quero dizer para você nesta noite, que a sua vinda aqui nesta noite não foi em vão, a Bíblia nos diz que o meu povo perece, por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus a igreja do Senhor muitas das vezes vai perecendo, porque não tem reconhecido o valor, não tem reconhecido o poder que há no nome de Jesus, mas se você veio nesta noite, precisando receber algo de Deus, crame, crame por esse nome porque esse nome tem poder, e seja qualquer for a situação, ele vai solucionar para você porque debaixo dos seus pés estão todas as coisas, ele domina sobre o principado, sobre o poder sobre a potestade, sobre o domínio, ele não tem nada que ele não possa fazer, ele tem todo o poder não existe outro nome, não existe outro nome pelo qual nós iremos ser salvo, não existe outro nome pelo qual as potestades são sujeitas, não existe outro nome pelo qual as enfermidades são saradas, não existe outro nome pelo qual os demônios são retirados, é o nome de Jesus, e nós muitas das vezes falhamos, porque nós não estamos cramando o nome de Jesus, nós não estamos falando com a pessoa certa, nós não estamos batendo na porta certa, mas a Bíblia nos diz, que se nós pedir, nós vamos receber, se nós procurar, nós vamos encontrar, se nós bater na porta ela vai se abrir, e a porta ela é Jesus, oh aleluias, aleluias, louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre queridos irmãos, hoje estão se falando em tantos poderes, é o poder da mídia, é o poder da internet, é o poder financeiro é o poder bélico, é o poder das armas, é o poder do governo, é o poder das nações, é o poder econômico, é o poder de tantas as coisas, mas o Espírito Santo de Deus, me trouxe aqui nesta noite, para ocupar essa tribuna, que nenhum desses poderes nenhum desses poderes, é igualável ao nome de Jesus, ao poder que há no nome de Jesus, porque o poder que há no nome de Jesus no nome de Jesus, enfermidades são curadas, no nome de Jesus, pessoas são libertas, no nome de Jesus, situações são revertidas no nome de Jesus, muralhas, cai louvado, seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre nenhum poder, nenhum poder é comparável ao nome de Jesus Cristo não foi a toa que ele recebeu esse nome hoje nós vemos a ciência, a ciência ela vai aí a todo vapor, mas sabe por que ela vai a todo vapor? é para cumprir a própria palavra do Senhor Jesus, porque ele disse que no final dos tempos a ciência se multiplicaria, é a palavra dele, certo dia eu estava conversando com um irmão e ele perguntou-se para mim irmão Wagner, quem você acha que tem mais poder? É o nome de Jesus ou é o sangue de Jesus? eu falei irmão, se é de Jesus tudo tem poder, se é de Jesus tudo tem poder, o nome de Jesus está acima de todos os nomes o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o olhar de Jesus, Lucas 21, 22, 61 lembra do irmão Cássio pregando aqui, lembra do olhar de Jesus? o olhar de Jesus levou Pedro ao arrependimento o olhar de Jesus levou Pedro ao arrependimento e muitas das vezes queridos irmãos, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus ele está nos olhando por isso se você se contristar, por isso se o Espírito Santo de Deus te convencer do pecado, é Jesus que está te olhando é Jesus que está te olhando, os olhos dele estão fitos em você os olhos dele estão fitos em você a palavra de Jesus tem poder basta uma palavra dele e situações muda Jesus apazigou a palavra apazigou a tempestade apenas com a palavra acalma-te má ouve-se bonança, que homem é esse que até a natureza te obedece a palavra de Jesus faz o morto ressuscitar levanta-te Lázaro a palavra de Jesus cura enfermos, você quer ser curado ah Senhor, como que eu serei curado se não tem ninguém que me joga ali naquele tanque levanta-te e anda toma tua cama, levanta e anda é a palavra de Jesus a outra mulher foi por trás de Jesus tocou nas suas vestes e foi curada e eu ainda falei mais para o irmão sabe de uma coisa até o cuspe de Jesus faz milagre ela falou, ah irmão, o cuspe não então deixa eu mudar o palavreado a saliva de Jesus para ficar mais macio a saliva de Jesus faz milagre é por quê? porque Ele é Deus Ele é Deus não é à toa que eu e você nós estamos aqui nós não estamos aqui por acaso não nós estamos aqui porque um dia Ele nos resgatou com mão forte porque um dia a Bíblia nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo um dia nós invocamos o nome do Senhor e fomos salvo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo reinados se passaram reinados, Meda, Persa reinado Romano Gregos, Bizantino todos eles passaram pessoas também que se levantaram com seitas, com religiões Buda, Confúcio, Maomé todos eles se passaram todos eles morreram mas Jesus não Jesus está vivo a Bíblia nos diz no versículo que nós lemos porque Deus se manifestou em Cristo e o ressuscitou e colocou à sua direita e está sujeito agora tudo está sujeito aos pés de Jesus tudo agora está sobre o domínio dele tudo passou mas Jesus não passou e nem vai passar e o interessante é que o apóstolo Paulo aqui em Efésio ele ainda deixa bem claro ó vai passar esse século esse século vai passar vai vir outro aí mas ele também está acima de todo nome neste século que virá então eu quero dizer para você que você está seguro não é só agora não você está seguro em Jesus Cristo para toda a eternidade para toda a eternidade louvado seja o nome daquele que vive reina para sempre Isaías o profeta messiânico disse que esse nome é maravilhoso porque é maravilhoso é porque ele faz maravilhas olha você aí olha a maravilha que ele fez olha o milagre que ele fez na sua vida olha o milagre olha a restauração quem era você ontem quem é você hoje da onde Jesus te tirou isso é milagre isso é maravilha por isso o nome dele é maravilhoso aleluias oh aleluias ele é maravilhoso ele é especialista em fazer maravilhas ele é especialista em fazer milagre ele faz mesmo irmãos ele faz mesmo é só cramar pelo nome de Jesus que o milagre acontece nós temos sofrido nós temos passado por tribulação sabe porquê? é uma coisa que Deus tem vontade é uma coisa que Deus tem desejo e ele tem mostrado isso na sua palavra é de relacionar comigo e com você mas nós muitas das vezes buscamos relacionamento em muitas coisas menos com Jesus e aí irmã Cida ele permite que a tribulação vem sabe porquê? porque na tribulação nós ficamos pertinho dele na tribulação nós ficamos pertinho dele aí ele fala filho filho foi preciso de eu permitir isso para que você invocasse o meu nome foi preciso eu eu deixar essa tribulação acontecer para que você se relacionasse buscasse a minha face invocasse o meu nome mas eu quero te dizer que essa situação ela é reversível essa situação ela vai mudar essa situação ela vai transformar essa situação não vai ficar dessa forma essa causa eu já julguei e já determinei que a vitória é sua no nome do Senhor Jesus aleluia aleluia se você precisar do advogado é só contratar ele ele é o advogado se você precisar do médico é só chamar por ele ele é o médico dos médicos se você precisar de um conselho Isaia diz também que ele é o conselheiro e aonde está o seu conselho está aqui na sua palavra está aqui na sua palavra é ele que nos aconselhou aconselhou nos mandou amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ti mesmo construa sua casa na rocha foi ele que nos nos ensinou a amar os nossos inimigos isto é conselho querido irmão querida irmã isto é conselho é ele que nos mandou afastar das coisas que não provém de Deus foi ele que nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino dos céus a sua justiça porque as outras coisas elas vão ser acrescentadas isto é conselho nós perecemos conforme a palavra nos diz porque nós não reconhecemos o poder de Deus e nem a sua palavra falta meditar na palavra do Senhor falta meditar na palavra do Senhor porque quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus mais pertinho de Jesus ele é o verbo ele é também a própria palavra ele é a própria palavra louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo ele é o Deus forte Isaías diz que ele também o seu nome é o Deus forte ele é forte lembra quando Sennacherib afrontou o povo de Israel já foi pregado aqui várias vezes também uma carta de afronta dizendo para o povo de Israel que eles iriam ter que comer os seus próprios excrementos teriam que beber os seus próprios xixi e a Bíblia nos fala que Ezequias ele apresentou aquela afronta ao Deus segunda reis capítulo 19 também Isaías capítulo 37 relata essa narrativa a Bíblia nos diz que Ezequias ele fez a seguinte oração ó Deus de Israel sabemos que a Síria ela assolou todas as nações queimou todos os deuses porque deuses não era era obras feitas por mãos de homens de barro de pedra mas tu Senhor nos dá o livramento e sabe o que aconteceu sabe o que aconteceu sabe o que Deus fez num dia só 188 mil mil pessoas morreram isso acontece quando o povo de Deus é afrontado isso acontece quando o povo de Deus é afrontado você é a menina dos olhos de Deus você é propriedade particular de Deus você não está nesse mundo de qualquer maneira você tem um dono você tem um dono nós pertencemos a família de Deus em Jesus Cristo por isso que o nome dele tem todo o poder por isso que ele é o Deus forte porque foi através do sacrifício vicário de Jesus Cristo porque é vicário é porque um no lugar de outro é um que substituiu o outro foi ele que substituiu eu e você através dele ele nos fez herdeiro de Deus com herdeiro com ele filho de Deus por isso o nome dele está acima de todos os nomes por isso eu quero dizer para você nesta noite mais uma vez você não vai sair daqui nesta noite sem receber a sua vitória eu tenho certeza que você veio aqui você veio aqui você não veio perder tempo eu tenho certeza que você tinha outros lugares para estar eu tenho certeza disso mas eu também tenho convicção que você sairá daqui com a sua vitória na mão louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo ele é o príncipe da paz mas o seu nome também é o príncipe da paz o mundo oferece guerra o mundo jaz no maligno o mundo só traz para nós dissabores mas ele é o príncipe da paz as pessoas não entendem as pessoas não entendem quando estão caindo dez mil de um lado e mil do outro lado e nós não somos atingidos nós não as pessoas o mundo lá fora não entendem a nossa paz sabe por quê? é porque nós temos Jesus é porque nós temos Jesus é porque nós temos Jesus esse nome que é todo poder ele é o príncipe da paz porque ele é o Emmanuel ele é o Deus conosco por isso ele é Jesus a palavra Jesus significa Jeová salva foi lá em Mateus 1,21 quando o anjo falou ele chamará Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados Jeová salva Cristo significa ungido ele foi ungido com o olho santo o olho da alegria que é o Espírito Santo e a Bíblia diz que ele realizou todo o seu ministério no poder do Espírito Santo Jesus ele nasceu pela concepção do Espírito Santo realizou o seu ministério no poder do Espírito Santo e sabe o que é mais gratificante para a igreja é porque ele é também o doador do Espírito Santo por isso invoque o nome de Jesus que a sua o seu cramor a sua oração ela não é vã a sua oração o seu cramor eles são atendidos não há nada que possa impedir você de ser ouvido a Bíblia nos diz que os ouvidos do Senhor não está gravado nem a sua mão está curta para que não nos possa ouvir e para que não nos possa salvar apenas o pecado pode fazer separação mas aí também entra Jesus porque se nós confessarmos o nosso pecado ele é poderoso para nos perdoar para nos purificar de toda a imundícia louvado seja o nome do Senhor se há pecado Jesus também entra em cena e resolve a situação então nada vai impedir nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida louvado seja o nome do Senhor hoje para todos sempre querido irmão querida irmã não perca tempo em qualquer que seja a situação irmão Nilce crame pelo nome de Jesus eu quero dizer para você irmão Nilce que o Senhor Jesus ele está visitando a sua esposa nesse momento eu quero dizer para você que o Senhor Jesus está realizando um milagre na vida dela e o Senhor vai dar testemunho aqui o Senhor vai dar testemunho aqui não para a minha glória mas para a honra e glória daquele que cura porque eu não curo mas é ele que cura ele está visitando a sua esposa nesse momento o irmão crê o irmão crê nessa palavra o irmão crê nessa palavra então tome posse porque nesse momento o Senhor Jesus ele está visitando a sua casa e a irmã Badia ela vai ser vai ser agora um alvo da mão de Deus na vida dela a mão de Deus vai estar sobre a vida dela agora nesse momento e ela vai ser curada e ela vai ser curada vai ser transformada para a honra e glória do nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor hoje e para todos sempre glória a ti Jesus glória a ti Jesus já foi falado várias vezes você já deve ter ouvido mas deixa eu falar só mais um pouquinho disseram que das coisas poderosas falaram do ferro que o ferro é muito poderoso que não existia nada mais poderoso do que o ferro mas aquele ferro ele foi jogado no fogo e ele derreteu então já não é mais o ferro forte é o fogo que é forte mas foi a água jogada naquele fogo e o fogo apagou-se então já não é mais o fogo forte é a água que é forte mas veio o sol com seu calor imenso e evaporou-se a água então já não é mais a água forte é o sol que é forte mas veio a nuvem e cobriu o sol e onde estava aquele calor ardente fez-se sombra pôde-se descansar então não é mais o sol forte é a nuvem que é forte mas veio o vento veio o vento na sua impetuosidade e jogou aquela nuvem para longe então também já não é mais a nuvem forte é o vento que é forte mas o vento foi de encontro àquela montanha e ele não pôde ultrapassar então já não é mais o vento forte é a montanha que é forte mas veio o homem veio o homem com seus equipamentos com seus aparatos e começou a construir ali naquela montanha e onde era a montanha que não podia se passar agora é a estrada então já não é mais a montanha forte é o homem que é forte mas o homem desobedeceu a palavra de Deus e na desobediência veio o pecado e o pecado a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte então já não é mais o homem forte é a morte que é forte mas veio aquele aquele que tem todo o poder aquele que viu aquele que João viu lá em Apocalipse ele disse João não temas porque eu sou o princípio eu sou o fim eu estive morto mas agora eu vivo e tenho a chave da morte e tenho a chave do inferno eu quero dizer para você nesta noite que Jesus Cristo venceu a morte que Jesus Cristo venceu a morte e ele é imbatível por isso Jesus Cristo ele é o poderoso ele tem todo o poder louvado seja o nome do Senhor e ele está aqui nesta noite é promessa dele foi ele que falou que onde estiver dois ou três reunidos no meu nome ali eu se faria presente então Jesus ele está presente aqui nesta noite Jesus é vencedor Jesus é triunfante e eu quero dizer para você que é no nome dele não é na sua força que você vai vencer não é na sua força que você vai chegar lá mas é na força do Senhor louvado seja o nome do Senhor hoje para todos sempre glória a ti meu Senhor glória a ti meu Senhor glória ao nome do Senhor Jesus ele tem um nome que está acima de todos os nomes ele é fiel ele é verdadeiro ele é o Senhor do Senhor ele é aquele que quando ele opera ninguém pode impedir aquele que os discípulos quando ele enviou os setenta eles voltaram maravilhados Jesus no seu nome os demônios nos submetem no seu nome nós curamos os enfermos foi no nome de Jesus Pedro ali em atos dos apóstolos capítulo 3 verso 6 Pedro diz olha eu não tenho ouro não tenho prata mas o que eu tenho eu lhe dou em nome de Jesus é no nome de Jesus irmãos é no nome de Jesus que as coisas acontecem as coisas não tem acontecido não tem acontecido porque nós não temos falado com a pessoa certa as coisas não tem acontecido porque nós não temos cramado com a pessoa certa para a pessoa certa as coisas não tem realizado a nossa vida é por negligência nossa mesmo Deus não falha quem falha é nós mas quando ele traz a sua palavra é porque ele quer dar uma sacudida em nós ei acorda por isso que o apóstolo Paulo quando escreve aos efésios 5 14 ele diz desperta tu que dormes levanta-te do meio dos mortos e Cristo é Cristo é Ele que vai te esclarecer e Cristo te esclarecerá louvado seja o nome do Senhor hoje para todos sempre glória a ti meu Senhor Pedro também em ato dos apóstolos 9 e 34 quando ele chega a casa de Enéas oito anos enfermos paralítico e ele diz para Enéas Enéas pastor Joaquim que gosta dessa passagem Jesus Cristo te dá saúde tem alguém enfermo na sua vida na sua família com você é Jesus Cristo que te dá saúde alguma situação acontecendo na sua vida é Jesus Cristo irmã Marilene que pode mudar a situação é só Ele que pode mudar é só Ele é só Jesus que pode mudar é só Ele que vai mudar a nossa vida e eu quero concluir esta noite citando um relato um exemplo de um homem em Marcos no capítulo 10 verso 46 a seguir todos conhecem Bartimeu muitos até falam que Bartimeu era o nome dele mas na realidade se você for olhar a tradução o original Bartimeu significa filho de Timeu o nome Bartimeu não é o nome dele Bartimeu significa filho de Timeu então era um homem que nem nome tinha era conhecido como filho de Timeu era um mendigo estava ali próximo a Jericó mendigando vivendo as custas das pessoas mas Bartimeu um dia ele ficou sabendo que Jesus Cristo estava passando ele ouviu um barulho da multidão e ele perguntou quem é esse não é Jesus que vai passando e ele sabia e ele sabia ele tinha convicção que se ele cramasse pelo nome de Jesus aquela situação dele seria revertida e é por isso querido irmão querida irmã que nesta noite o Espírito Santo de Deus está falando no meu e no seu coração está falando no meu também porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes ela corta e ela corta aqui também e Bartimeu você já deve ter ouvido inúmeras pregações e eu não vou entrar nos detalhes mas Bartimeu quando ouviu que Jesus ia passando ele não se preocupou ele não se incomodou com a multidão mas ele abriu a sua boca e começou a vamos usar a expressão a berrar a gritar Jesus filho de Davi Jesus filho de Davi tem compaixão de mim outra versão diz tem misericórdia de mim é a mesma coisa Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e a Bíblia diz que a multidão quis atrapalhá-lo mas quanto mais a multidão levantava para atrapalhar mais alto ele gritava querido irmão muitas das vezes as pessoas até mesmo a nossa volta quer atrapalhar a bênção nós de recebermos a nossa bênção mas não deixe nada de sufocar não deixe nada sufocar a sua vida não deixe não deixe não deixe porque porque você é que sabe a situação que você está vivendo é você que sabe aonde está doendo a pessoa que está ao seu lado não sabe as vezes nós até até participamos até achamos ó irmão a Bíblia nos fala para chorar com os que choram sorrir com os que sorri mas eu não posso entrar na sua vida eu não conheço eu não sei o que você está sentindo mas você sabe e Jesus também sabe você sabe muito bem o que você está sentindo e Jesus também sabe o que você está sentindo por isso nesta noite eu vim aqui para dizer que o nome que está acima de todos os nomes ele está aqui nesta noite e por isso se você cramar o nome de Jesus ele vai resolver esta sua situação Jesus vai mudar esse cativeiro Jesus vai entrar nessa causa nessa justiça a palavra do juiz não é a última a palavra do advogado ela não é a última a palavra do seu patrão ela não é a última a palavra da imigração não é a última quem tem a última palavra é Jesus o filho de Davi quem tem a última palavra é Jesus e a Bíblia diz que quanto mais a multidão levantava mais Bartimeu gritava Jesus filho de Davi tem compaixão de mim queridos irmãos nós precisamos nós precisamos mover o céu a nosso favor e como é que nós movemos o céu a nosso favor é fazendo a coisa certa é fazendo conforme a Bíblia nos diz 1 João 5 14 e esta é a confiança que nós temos nele que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos concede e Jesus você acha que Jesus não tem prazer de ver você sarado Jesus não tem prazer de ver você curado Jesus não tem prazer de ver você alegre tem irmãos Jesus ele quer a nossa alegria ele quer a nossa tranquilidade ele quer que nós nos descansemos nele nós sofremos muitas das vezes é porque nós queremos resolver as situações ao nosso modo e muitas das vezes também deixamos que as pessoas nos atrapalhem mas não deixe não deixe nada atrapalhar você de cramar Jesus não deixe não deixe em qualquer situação se sobrar um espaçozinho você abre a sua boca se não der para abrir a sua boca você chora se não der para chorar sabe Deus conhece o seu coração meninos eu te falo se o seu coração te condena maior é Deus do que o seu coração Deus sabe interpretar o que está escrito no seu coração ou melhor dizendo Deus olha na realidade não é o que nós falamos Ele olha na realidade é o que está dentro do nosso coração louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo hoje e para todos sempre e Bartimeu continuou gritando Jesus filho de Davi Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Jesus moveu os céus Jesus Bartimeu melhor dizendo Bartimeu moveu os céus e é isso que a igreja do Senhor precisa aprender nós precisamos nós precisamos aprender a produzir incenso para chegar suave às narinas de Deus com as nossas atitudes com as nossas obras com as nossas decisões isso faz mover o céu ao nosso favor e quando você cramar Jesus Ele vai vir ao seu encontro muitas das vezes irmãos nós até podemos falar ah mas Deus Ele tem todo poder não tem Ele não é onisciente não é onipresente não é onipotente mas Ele quer relacionar comigo e contigo Ele quer ouvir a nossa voz Ele quer ouvir o nosso cramor Ele quer se aproximar de nós e Ele fica esperando apenas que nós o invoquemos e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo por isso que Ele tem todo o poder por quê? porque a ciência não pode te salvar os reinos deste mundo não pode te salvar o dinheiro deste mundo não pode te salvar os governantes deste mundo não pode te salvar mas Jesus Cristo pode mas Jesus Cristo pode te salvar e a Bíblia diz que Bartimeu foi cramando cramando e Jesus mandou buscá-lo e eu penso que foi uma alegria tamanha no seu coração quando os homens chegaram até Ele e falaram tenha bom ânimo porque o Mestre te chama que alegria daquele homem ao receber essa notícia é tão bom ser portador de boas notícias né irmãos pois eu sou portador de uma boa notícia para você nesta noite eu quero dizer para você que Jesus mandou te dizer tenha bom ânimo tenha bom ânimo tenha bom ânimo porque o Mestre Ele está te ouvindo tenha bom ânimo porque o Mestre Ele está te ouvindo tenha bom ânimo porque o Mestre está te ouvindo e a Bíblia diz que Ele Bartimeu deixou para trás a sua capa e poderíamos falar também sobre a sua capa mas não vou as horas já estão bem passadas mas quando Ele chega diante de Jesus e Jesus fala com Ele o que queres que eu te faça você acha que Jesus não sabia o que aquele homem queria que fosse feito na vida dele e era um cego o que um cego quer um cego quer ver e Jesus manda perguntar para você nesta noite qual a sua necessidade qual a sua necessidade eu quero dizer para você que nesta noite eu me coloco aqui como um profeta de Deus e se você crer nesta palavra na palavra de Deus você vai levantar do seu lugar vai dar um passo de fé e vai vir até aqui na frente e aquilo que você quer que o Senhor faça Ele vai fazer na sua vida 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 Oh Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Irmão Kennedy eu queria que o irmão antes de orar viesse aqui eu queria que o irmão cantasse aquele corinho cadê a irmã Emily o Kisner você não precisa saber como orar você não precisa saber como orar irmãos Jesus Ele está aqui Oh Aleluia você pode sentir o Espírito Santo de Deus eu quero dizer para você que Ele não mudou Ele é o mesmo e Ele não enviou a palavra dEle à toa se você tomou essa atitude de fé você veio aqui neste lugar você pode ter certeza Deus Jesus o Espírito Santo Ele vai assumir esse seu pedido Ele vai dar resposta Ele vai dar resposta é difícil é difícil você está achando já impossível você já já conversou com as pessoas com advogado com médico você já falou com alguém e eles falaram que está difícil pois é essa causa mesmo que Jesus quer Ele é perito Ele é perito porque Ele tem todo o poder irmãos todo o poder e não só neste século mas no século vindouro Jesus Ele tem todo o poder e nesse culto de milagre hoje dia 8 de agosto 8 do 8 uma data bonita 8 do 8 de 2012 vai ficar marcado na sua vida a partir de hoje essa data vai ficar memorável na sua vida não porque o irmão Wagner está falando não mas é porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida e é movido pelo Espírito Santo de Deus que Ele está falando para a sua vida que o milagre vai acontecer na sua vida você não precisa saber como orar só chame por Ele só chame por Ele só chame por Ele essa noite vai ser marcante eu vejo eu vejo o Espírito Santo de Deus movendo corações aqui nesta noite Jesus Jesus tu és lindo Senhor eu te louvo meu Senhor eu te louvo eu te louvo meu Senhor oh aleluia aleluia Jesus Jesus é a tua igreja Jesus é a tua igreja que clama por ti Jesus filho de Davi tenha compaixão de nós Jesus filho de Davi tenha compaixão de nós Jesus Jesus acordeu neste nome Jesus minha vida transformou Jesus o Salvador em mim pelos olhos da fé eu vejo eu vejo enfermidade sendo curada eu vejo pelos olhos da fé eu vejo muros sendo derrubados pelos olhos da fé eu vejo agora sua família sendo visitada eu vejo eu vejo agora a salvação entrando no seu lar eu vejo agora eu vejo agora aquela causa que você colocou nas mãos do Senhor eu vejo agora Ele tomando ela Ele está dizendo para você nesta noite essa luta agora não é mais sua essa luta agora não é mais sua essa luta é minha essa barreira essa barreira que tem levantado contra a sua vida ela está caindo ela está caindo esta noite ela está caindo esta noite louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor sabe o seu filho sabe o seu filho que está lá longe e você tem orado tanto o Espírito Santo de Deus manda eu te dizer que hoje é a noite hoje é a noite da vitória hoje Deus está entrando com providência hoje Deus está dizendo para aquela para aquele rapaz basta chega até aqui você foi mas daqui agora você não vai mais chega hoje eu entro na sua vida hoje eu entro na sua vida hoje eu entro na sua vida o Espírito Santo manda eu dizer mais ainda sabe aquele marido que você tem orado por ele você teve até a ponto de existir ainda hoje antes de vir para esse culto você falou para o Senhor Senhor eu vou lá hoje eu vou lá hoje se o Senhor não falar comigo eu vou tomar uma decisão por minha própria conta mas Deus está dizendo para você nesta noite filha não é hoje é hoje eu estou entrando com providência é hoje eu estou entrando no seu lar e aquela situação ela vai ser revertida não se preocupe porque aquela vida agora me pertence aquela vida agora é minha e eu vou trabalhar e você vai ver e você vai ver com seus olhos você apenas vai contemplar oh aleluia oh aleluia 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 Deus 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 é a tua igreja Senhor é a tua igreja que está reunida Senhor oh Pai o Senhor não precisa fazer mais nada Deus para provar que o Senhor é Deus não Senhor nós cremos Senhor mas a nossa fé Senhor ela precisa ter resultado a nossa fé Senhor ela precisa ter resultado e esse meu irmão Senhor ele tem cramado esse meu irmão Senhor tem vindo aqui toda quarta-feira ele tem vindo aqui tem colocado seus pedidos mas eu sei que hoje Senhor hoje é a data marcada é a data que o Senhor marcou para dar um basta nessa situação para dar um basta nessa situação essa situação ela vai ser mudada essa situação ela vai ser revertida querido irmão querida irmã essa porta que você tem pedido essa porta agora ela está sendo aberta com os teus olhos olha e veja a porta aberta a porta está aberta a porta está aberta a sua vinda que não foi em vão você sabia você sabia você sabia que você precisava que vinha aqui hoje foi o Espírito Santo foi o Espírito Santo o seu amigo foi o seu amigo que te trouxe aqui nesta noite para você receber esta palavra e não apenas receber uma palavra qualquer mas a palavra de Deus e esta palavra de Deus é a partir de hoje ela tem semente ela vai dar fruto na sua vida ela vai dar fruto na sua vida a sua vinda aqui esta noite ela não foi em vão a sua vinda aqui nesta noite não foi por acaso esta situação ela vai ser mudada esta situação ela vai ser revertida e isto não é emocionalismo não isto é o poder que há no nome de Jesus é o poder que há no nome de Jesus é o poder que há no nome de Jesus por isso enfermidade nesse momento em nome de Jesus eu te ordeno respeite respeite o nome de Jesus bate agora em retirada sai 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 agora em nome de Jesus enfermidade sai desse corpo esse corpo não te pertence esse corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus aleluia 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 rei dos reis senhor do senhor graças a Deus aleluia aleluia glórias glórias